Eu sei que tem a magia que me faz força de um KAIJA! Tetsu! Esse é um desenho de gay, nós sempre fazemos gaysice Não vai continuar? Eu não lembro a letra, cara! Nós somos um desenho de gay, nós sempre fazemos gaysice Não pense que nós somos gays, porque o desenho é gay E é por isso que todo mundo aqui é gay Eu sou peluda, eu caminhoneira, eu levo a buceta E eu levo o cu! Esse negócio é maravilhoso, mano, de qualquer jeito Eu quero saber o que levou a pessoa a fazer isso É um desenho de gay, mano, é um desenho muito gay, velho E é por isso que a gente vai ver a verdadeira origem de este universo humano da Skull Triângulo Malévolo, e é isso que vamos fazer hoje E aí, Tetsu, tudo bem? Vamos! Oi! Fala alguma coisa assim, né? Só disse um oi, é! Porra, como você é interessante, que convidado bacana O Triângulo, sacana, vamos lá! 14 de março de 2023 O dia em que eu postei um vídeo chamado Creepypastas que foram longe demais E elas não foram... A gente viu esse vídeo, não viu? Acho que sim Eu não lembro se eu tava, mas eu já vi esse vídeo É, a gente assistiu definitivamente Se foi no canal ou não, eu não sei A teoria do Steven Sans é muito boa É canônico, né? É canônico Lógico Violentas Ou então pelos criadores delas terem cometido algum crime grave Na verdade, o único que foi longe demais Fui eu por ter aprovado esse roteiro na época Nesse vídeo, a última creepypasta que eu cito Era de Steven Universo Com a história onde ele começava a se sentir mal E posteriormente, seus amigos descobrem que a culpada de tudo isso Era a pedra na sua barriga Além dos poderes, agora Steven também tinha câncer O tempo foi passando Ah, mano Essa construção de frase, velho Eu não vi problema na construção de frase Ah, não, não Foi muito... Não, 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 não Calma lá Foi tipo assim Além de seus poderes, Steven agora tem câncer Tal pessoa tem câncer, Patrick Quando os sintomas se agravaram e o inevitável aconteceu Steven Universo veio a falecer Essa história havia sido rejeitada pela Cartoon Network por ser muito pesada Mas a chama que ele tinha era o quê? Césio, velho É a mãe dele, na verdade A mãe dele se chama Césio Devia fazer alguma piada, mas eu não lembro o nome da mãe dele De Rebecca Sugar, Toby Fox Havia amado a ideia E resolveu homenagear o falecido Steven no seu jogo que estava prestes a ser lançado Undertale E essa é a história de como Steven Universo se tornou Sans Steven depois de não ter sobrevivido Sabe o que você assistiria de uma hora dessas? Não, mas não tem como levar essa a sério Lógico que tem, você não levou? Desculpa, desculpa Passei aqui Sensível da sua parte História Essa havia sido a primeira e última vez que eu tinha falado de Steven Universo aqui no canal Eu não estava muito afim de me aprofundar no desenho que... Uma lésbica entra na buceta da outra Não é assim que funciona Não é assim que funciona Procurando temas para vídeo Eu me deparei com um universo alternativo de Steven que eu apelidei carinhosamente de Creation AU Pois pelo visto esse é o único AU de Steven Universo que tem no TikTok E ele não tem o nome propriamente dito Eu não vou chamar essa porra de Steven Universo de terror Eu fiz aquele clássico post no Twitter pra ver se vocês se interessavam E vocês quase choraram e aplaudiram de pé porque eu vou fazer um vídeo sobre isso Então aqui estamos Essa história foi criada por C e Donald E basicamente é outra versão do início de Steven Universo E quando eu falo de início é o início mesmo O surgimento dessa raça alienígena das lésbicas entrando Então eu já vou deixar um aviso Esse vídeo contém É porque eu acho que em nenhum momento da história eles explicam como tipo As pedras surgiram Não sei se você assistiu o desenho de ninguém Não pergunta pra mim que eu não cheguei a desenhar Eu assisti muito o desenho Tipo já era meio... Ah, eu cheguei a assistir sim Eu cheguei até a ver o final O final foi, sei lá, achei muito maçante Porque tinha muito episódio Tipo que você esperava um mês passar um episódio Porque não tinha cronograma aquela porra Aí o episódio não acontecia nada Aí de repente o outro episódio acontecia muito plot Aí ficava cinco episódios sem acontecer porra nenhuma Ficando tipo, ah, foda-se É que era aquela coisa também, né Tipo, por exemplo, eu assistia na TV e... Sei lá, às vezes era a programação que tava passando Aí às vezes, ah, tá passando Steven Universo Aí ela tava num episódio completamente aleatório Que tipo, sei lá, já tava com o desenvolvimento de alguma coisa Ela falava, ah, mano, muita preguiça Tem que ter muita lore pra ver isso aí Mano, é que eu sinto que Steven Universo fez o oposto de Hora de Aventura, tá ligado? Porque Hora de Aventura, tipo assim, os episódios não tinham contexto nenhum E às vezes tinha lore jogado E conforme foi chegando no final, nas temporadas finais Assim, tipo, tanto que tem até um GitHub Que é tipo, assista a Hora de Aventura só com os episódios que tem lore Aí tipo, ele pula todos os episódios que não tem lore Acho que assim, a partir da sétima temporada Assim, você não pula o episódio, tá ligado? Tipo, é... Tudo é canônico Steven Universo não, velho Depois assim, a reta final do desenho foi tipo Lore Cinco episódios de porra nenhuma Lore De filler Nada Lore Na época eu fiquei de saco cheio, tá ligado? Aí eu só fui assistir depois o final de verdade, sei lá, um ano depois, tá ligado? Spoilers de Steven Universo Essa história de como as gens surgiram e... E é tipo assim, eu assisti tão na má vontade por ter sido tão arrastado Que eu nem lembro o que aconteceu, tá ligado? A mente, o universo da série começou a existir, só é contada nas últimas temporadas E é nesse arco específico da série que os maiores plot twists acontecem Eu realmente achava que esse desenho era besta e chato e que o protagonista era assim Mas é Mas pra fazer esse vídeo eu vi um resumo de quase uma hora explicando a história E eu percebi que eu tava muito enganado O desenho é extremamente profundo e também tem o seu valor Então... Ele é... Ele é profundo Mas o do Steven é um chorão E esse é o ponto da história, tá ligado? Que um herói não precisa ser masculino e forte em primo Já deixa o seu like, se inscreve pra ajudar o canal E não esqueça do triângulo safado que está na loja Enfim, chega de enrolação, vamos pro vídeo! A história começa com um diamante branco Uma bela criatura que era muito amada pelo seu povo Até que um dia, a ganância subiu a sua cabeça Ela foi forçada a abandonar tudo e havia sido banida dos céus por querer mais poder Ela era uma tola Quando a diamante branco caiu dos céus, ela seguiu seu caminho até encontrar um planeta solitário chamado Homeworld E a ideia de perfeição tava tão presente nela Que ela vagou pelo espaço de forma graciosa, como se estivesse dançando Diferente da história original, aqui nos é contado o passado da White Diamond Na série, ela é praticamente a primeira da sua espécie E ninguém sabe o que aconteceu antes dela surgir Só que aqui, dá a entender que ela faz parte de uma sociedade de criaturas celestiais Seres muito mais poderosos do que a própria raça que ela deu origem posteriormente Meu Deus Já adoro porque o Black Hawk ficou botando esses sustos na edição Pra deixar a gente... Aaaaah! Amo você Black Hawk No dia que eu te encontro, vou te abraçar tanto Cuidado, homem de 1 e 70 abraçando Ao acordar no planeta, ela vê na sua frente uma terra vazia E ela nunca havia se sentido tão sozinha Com o passar das semanas, ela apenas caminhou por aquele planeta Com o passar dos meses, a falta de esperança tomou conta do seu corpo Não existia nada pra ela fazer ali, além de apodrecer no vácuo do espaço Só que um dia... Um milagre aconteceu Um milagre aconteceu A tela é preta e em vermelho sangue, tá ligado? Bafrou Fro? É O poder até então desconhecido começou a pulsar por todo o seu corpo E embaixo da sua mão, surgiu uma bela flor Era como se o universo tivesse sentido pena Aquele era o sinal de que a existência da diamante branco Tinha um significado muito maior Diamante branco possuía a habilidade de criar vida Só que ela nunca deveria ter descoberto isso O que é que tá escrito? Calma, volta Diamante branco nunca se sentiu tão sozinho Os cérculos se passaram e a diamante branco havia dominado perfeitamente a técnica Usando seu próprio corpo como combustível pra criar seres parecidos com ela Ao se conectar com aquele planeta vazio pra poder dar uma turbinada nas suas habilidades Ela conseguiu criar diamante amarelo Que nessa época era muito parecida com um inseto Dar a luz a um ser tão complexo tirou muita energia vital da diamante branco Só que ela não se importava com isso Mesmo que ela ficasse à beira da morte Ela ainda queria criar mais criaturas Milhares de anos se passaram até a diamante branco Segurar pelo menos um pouquinho E criar a diamante azul E parir mais uma vez deixou a Caramba, por que que elas estão sendo criadas nessas formas de aberração, tá ligado? Quando que elas viram lésbicas? Tá aparecendo... sabe o que tá aparecendo? É aquelas ultra biches do Pokémon Sem Moon Sim, 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 sim Talvez eu tenha sido inspirado na verdade essa daqui Amarelo não, mas essa daqui parece sim A que a vilã usa, né? A White praticamente calva A coitada tava parecendo a caveira do motoqueiro fantasma de tão lascada que ficou depois do processo E mesmo assim ela ainda teve outra filha A diamante rosa Como a White já tava quase indo pras cucuias A criação da Pink foi fortemente influenciada Ela nasceu fraca e muito parecida com um humano O nascimento da Pink deixou a White completamente sem poder Só que o pior cenário aconteceu Em vez de morrer, ela virou uma casca sem emoções Uma criatura fria que só se importava com a perfeição e que não tinha mais consciência de nada Só seguia os próprios instintos Essas quatro juntas deram origem à Autoridade das Diamantes As governantes do regime autoritário do planeta Homeworld A Autoridade das Diamantes era responsável por passar adiante o legado da Diamante Branco Que era gerar vida tirando a energia vital de outros planetas Essa parte é muito parecida com a história original É, porque tem o... Como que eles chamam lá? Mano, eu não lembro qual que é a palavra que eles usam Mas alguma coisa tipo incubadora, alguma coisa assim Que é... Mano, umas mineração, umas minas de mineração Que eles ficavam drenando o recurso do planeta pra criar outras lésbicas Tá ligado? Leo Stronda criou a fábrica de monstros Estima Universo criou a fábrica de lésbicas Diamantes eram literalmente colonizadoras Se tornavam planetas pra criar novas genes E governavam tudo pelo sistema de castas Onde cada ser vivo criado por elas Tinha uma função na sociedade Eles seguiam nessa função até o fim das suas vidas Só porque você ouviu a palavra castas Você automaticamente puxou o caminho das índias Não, o caminho das índias não O caminho das índias é uma versão de seriotipada da Índia Acho que nem seriotipada é romantizada, né? Acho que é o negócio Me fala outro lugar que tem castas então Pedir pra eu falar qualquer coisa de cabeça é pedir pra tá certo, né? Porque eu nunca consigo lembrar de nada Meu Deus, agora nos comentários vai ter um monte de gente refutando Refutem o Tetsu, gente Sem dó, sem piedade Com certeza tem Por isso que eu falei Lembra de cabeça Entendi Ah, tá Refutem o Tetsu, gente Quem refutar o Tetsu melhor vai ganhar cenzão no p... Não vai não Não sei Eu só queria entrar na brincadeira do sorteio ilegal Que todo mundo tá fazendo Queria fazer um sorteio ilegal também Tendo pra versão macabra da história Como se a original já não fosse Milênios se passaram e as diamantes evoluíram O corpo delas tinha tomado uma nova forma A diamante amarelo agora possuía uma mandíbula e olhos E além disso agora ela tinha mãos na ponta das suas patas de aranha A diamante azul ficou com inveja da diamante rosa E agora também usava um vestido Só que isso na verdade é uma isca pra enganar a trouxa O rosto verdadeiro fica aqui embaixo escondido por dentro do vestido Essa aqui que era a sua verdadeira forma Lembra um pouco a Belvete Então é Tinha um enorme poder na hierarquia das diamantes Tendo vários planetas colonizados na lista Mas enquanto isso a irmã mais nova que era a diamante rosa Não possuía nenhum planeta na conta Ela queria um planeta pra colonizar Então a autoridade decidiu O diamante rosa iria colonizar o planeta Terra Só que algo inusitado aconteceu Eu não lembro se é isso que acontece de verdade Tipo, eu não lembro se ela tenta fugir pra Terra Porque ela não queria colonizar as coisas Ou se ela manda ela pra Terra e ela não coloniza Alguma coisa assim Os fãs do desenho gay vão estar me corrigindo claramente né Por favor, fiquem à vontade Vamos colocar assim Notas de errata 1 ponto Castas também tem em tal lugar 2 pontos Na verdade no desenho Façam notas de errata gente Em todo vídeo pode fazer Vamos lá Cara, eu não lembro qual que é o nome dela na forma de mãe do Steven Eu esqueci o nome dela Fez ela adaptar outra vez a sua forma original Para algo muito parecido com uma pessoa As outras irmãs viam isso com muita repulsa Mas nunca impediram a mais nova Esse amor pelo planeta Terra Fez com que a Pink Diamond desistisse do plano de colonização E agora ela queria proteger o planeta que ela tanto amava Ela tentou convencer as irmãs de todas as formas possíveis Mas elas mudaram de ideia Até chegar ao ponto onde a Pink Que forja a própria morte Para dar um baque nas irmãs E isso realmente acontece no show original Falando de forma resumida A Pink percebeu que a guerra para deixar o planeta em paz estava sendo inútil As irmãs nunca mudariam seus planos Então ela forja a sua morte para desestabilizar o inimigo Pois acima de tudo Elas eram uma família Era a autoridade das diamantes E aquilo que a Yellow e a Blue Viam como a pequena birra da irmã mais nova Se tornou um problema extremo Ao ponto do planeta Homeworld Entrar em uma era de declínio Literalmente as irmãs entraram em depressão Pela morte da mais nova No nosso universo macabro Como uma forma de homenagear a irmã que havia morrido A Yellow e a Blue mudam outra vez Para se tornarem mais humanas Ah E assim elas viram humanoides Eu achei que elas iam se tornar humanoides Porque elas estavam lentamente evoluindo em direção a se tornar que nem a Branca Porque a Branca tinha forma de humano no começo Sim Eu achei que ia ser um bagulho meio de alga e palca Forma Origin assim Tentando parecer o Arceus, tá ligado? Sim O Arceus O Arceus Bem assim Desde o início todas as diamantes tinham uma forma mais humana Essa parada delas serem praticamente monstros Vem desse nosso universo macabro A única que tinha uma forma bela e muito parecida com a de um humano Era a própria diamante branco Mas enfim Continuando Com o passar do tempo A líder da rebelião se revelou Rose Quartz Responsável Obrigado, tá aí o nome Por criar as Crystal Gens e lutar contra a tirania das diamantes Essa Rose aí tá meio familiar Mas vamos fingir que ninguém sabe quem ela é de verdade As diamantes então resolveram fazer um ataque direto ao planeta Terra Com o objetivo de varrer as Crystal Gens do planeta e acabar Que imagens assustadoras É então Hum Hum Esse tempo todo elas só estavam se segurando E a partir desse momento a história fica muito parecida com a original A ametista foi encontrada anos depois e se juntou as Crystal Gens A Rose conheceu um humano e decidiu ter um filho que vocês já conhecem muito bem E nesse processo ela teve que partir para que o Steven pudesse nascer e herdar a joia que antigamente era da sua mãe Sim, isso realmente acontece no material original e é uns 80% do que faz a história se desenrolar A conexão do Steven com a Rose vai muito além dessa parte sentimental Ele nunca conheceu a mãe dele, pois ela morreu para que ele nascesse Na verdade não só isso, ele nunca conheceu a mãe dele porque tecnicamente ele é a mãe dele Entendeu? Isso aí Isso é um mindfuck do caralho É um dos dilemas do personagem Tipo, ele é a mãe dele Praticamente tomou o lugar dela no universo Isso gera muitos questionamentos no Steven Que vai crescendo como pessoa enquanto descobre a verdade sobre quem ele é E é aqui que a nossa história tem um time skip de 5 temporadas Porque a versão de horror já pula para o final da série Esse universo realmente só queria nos contar sobre a vida das diamantes Mostrando seu início e também o seu fim As diamantes, que agora sabiam da existência do Steven e do ressurgimento das Crystal Jens, iniciaram mais uma guerra Só que os nossos heróis estavam vencendo a tirania das diamantes Em um ato desesperado, a diamante amarelo e a diamante azul devoram a sua criadora Com o intuito de receber o poder divino Mas isso apenas custou a vida da diamante branco, pois as Crystal Jens venceram a guerra Finalmente deram fim ao pesadelo que uma criança havia sonhado por tanto tempo Diamante branco era uma bela criatura Diamante branco Era uma bela criatura Mas também era apenas uma tola Acho que é tipo, eu só tento amarrar uma ponta aí que tipo... É, criar uma precicle, né? E mudar um pouquinho o final talvez É interessante, achei bacana Passou uma mensagem É porque você não assistiu, tá ligado? É Mas achei bacana Eu acho que combina com a temática, tá ligado? Daria pra encaixar, porque tipo, os temas de Steven e do universo são muito pesados, tá ligado? Não, isso eu tô ligado Tipo, assim, eu nunca assisti, mas assim, eu sempre vi gente que assistia e o pessoal começava a ficar meio tipo... Não, até a parte leve é muito pesada Tipo, a sua mãe é você e ela se matou pra você nascer, tá ligado? Ah, tá Bacana Interessante isso daí Mas é, e tem outras coisas muito mais pesadas Tipo, a lápis no azule lá, que o personagem inteiro é uma metáfora pra violência sexual, né? Porque as fusões das pedras são metáforas pra sexual, sem a violência Não, não, assim, isso eu já ouvi falar e eu achei, tipo, interessante, sabe? Não, não, é bem feito, tipo, é bem construído, não é do nada, nenhuma coisa do tipo É isso então, sejam gay Vejo você... a câmera não é ali, é aqui, eu tenho que parar de olhar pra cima Sejam gays Be gay Be gay Tchau